E aí galera, tudo bem? Salve aí pra todo mundo aí Hoje um vídeo mais Mais descontrativo aí pra bater um papo aí com vocês aí Primeiro aí, agradecer aí A todo o pessoal que tá se inscrevendo aí O pessoal que tá comentando aí embaixo nos vídeos aí, nas postagens aí Da gente aí Estamos contentes Estamos aí próximo aos mil inscritos Isso me deixa muito contentes Porque É sinal quando as pessoas se inscrevem no canal da gente É sinal que O que a gente posta lá é atrativo de alguma forma Obrigado também as pessoas que estão deixando likes aí nos vídeos aí Pessoal que Deixa o deslike também Tranquilo Obrigado também pra vocês E pessoal Eu vou Tá lançando Uma questão aqui Sobre Vamos ver se é polêmico ou não Sobre manutenção em placas Tá Manutenção em placas É isso aí É o seguinte Pessoal Costuma de Fazer perguntas aí nos grupos aí Compensa 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 Desde Que você goste de eletrônica Desde que você goste de estudar sobre eletrônica Porque Que não adianta você Chegar Sentindo toque na placa Quando a placa tá em curto O componente Vai esquentar Você já vai tacar fogo na placa Já vai tá tirando o componente Sem você ter noções Porque você vai tá fazendo É um Tentando fazer um trabalho Que Teu conhecimento É limitado pra isso É A área de manutenção de celulares Pessoal Tabs Computadores É ampla Por quê Porque ela É Apesar do Pequeno tamanho do aparelho Ela limita Ela não limita Se há apenas Um tipo de defeito E Pode ter soluções Simples Aí Sem ter muito trabalho O pessoal tá Ganhando bastante grana Com troca de vidros Algumas pessoas Chamam de lentes Porque é um serviço Não é barato Pra você ter os equipamentos Iniciais Ali Mas é um É bem rentável Se conseguir fazer uma renda Seu local Claro Local de habitação Do teu negócio É Tem um Uma clientela boa Consegue atingir Bastante pessoas É legal Porque o investimento Em máquinas É alto Porém Equipamentos É razoável Ali Você pode ter um alto rendimento Tem cara Que tá mexendo só com isso Tá Faturando muito Muito mesmo Já o caso de páss O pessoal que faz manutenção De placas São caras apaixonados Por eletrônica O pessoal tem um Tem um Uma vontade aí Tá fazendo curso De manutenção de placas É Até legal Porém Tem que estar ligado A eletrônica Tem que entender O funcionamento Dos componentes Tem que entender O que é É um resistor Capacitor De outro Qual a função Deles É Por que que eles Estão ali Entendeu É Como tá usando O multímetro Pra tá encontrando É Possíveis defeitos Aí Então pessoal É um É vasto É amplo É É a necessidade De conhecer muito E vender eletrônica Porque senão Você vai tomar prejuízo Vou citar um exemplo Aqui de um aparelhozinho Da Samsung Aí Por exemplo Um Galaxy Granduz Vai O cara chegou na tua Bancada Com Um defeito No aparelho É De início Pra quem tem o conhecimento O cara vai solucionar a placa Show de bola Vai funcionar Você vai faturar aí Valor Não vou falar valores Tá Mas é um O pessoal que mexe Que tem vontade de mexer Dá pra ter uma noçãozinha aí Tá É Vai te dar um lucro Claro Porém Você vai ter aí Vai perder um tempo aí Pra tá analisando O defeito Pra tá encontrando solução Pra ele Se você pegar Por exemplo 120 reais Fazer a compra De uma placa Nova É Você pode aí Ter Sei lá Já 180 reais De lucro aí Ou mais Não sei Eu gosto de falar valores Por conta disso Mas você vai ter lucro Sem se preocupar Apenas fazer a Desmontagem Remontagem Utilização Na placa nova Ok Isso aí Pessoal É Você vai estar É Você não vai ter Trabalho Claro Vai ter muito trabalho Você tem menos risco De ter prejuízo Porque você não vai estar Dificando nada Ali na placa Do cliente Se você vai tentar Fazer o conserto Reparo Sem ter o conhecimento Necessário Para isso Então pessoal A dica é essa Se você gosta Se você gosta De eletrônica Se você Não mexe Com eletrônica Mas gosta Comece a estudar Para começar A entender O funcionamento Das placas Para aí Estar entrando Na parte de manutenção Em placas E detalhe Procurar sempre Treinar Em placas Sucatas São placas Sucatas Placas Que não tem Utilidade Final Para algum Cliente Seu É placa Que está ali Guardadinha No local Que você guardou Para fazer Um estudo Para estar Utilizando Para uma Reposição Futura De peças Sempre tem Sempre tem Um aparelho Quebrado Então É É isso aí Pequinhos detalhes Que A gente vai conseguir Ter sucesso Se não tem Capacidade Não começa Se já tem Começa a treinar Em placas Sucatas Como eu falei E tudo vai dar certo Então pessoal Mais uma vez Obrigado ao pessoal Que está inscrito No canal O pessoal Que está curtindo Os vídeos Então Se você está vendo Esse vídeo Não é inscrito Inscreve aí Não custa nada Ajuda a gente E estou muito feliz Pelo Pelo caminhamento Que a gente está tendo Então Forte abraço Tamo junto Dúvidas Qualquer dica Que eu posso estar Auxiliando É só aí Deixando os comentários É um prazer Sempre estar postando Um vídeo aqui no canal Desculpa Pelo tempo De postagem De vídeos Mas Tamo aí Forte abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto